Rafa, vem aí e o bicho vai pegá-lo! Rafa, fala pra gente dessa recepção da torcida aí, cara. Valorosa, né? Show de bola. Faz tempo que eu não vivia isso. Legal, legal, legal. Agradecer aos torcedores pela recepção e agora vamos trabalhar. Vamos trabalhar que a partir de hoje começa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música Música